E continuando a minha viagem aqui, mais um episódio sobre as 30 cidades que estão lá no episódio 32. Se você ainda não viu esse episódio, ainda tem 5 cidades para você tentar adivinhar. Hoje eu vou falar sobre a número 25. Essa imagem que você está vendo agora é da Praça Jema El Fina. Sabe onde é que fica isso? No Marrocos, mais especificamente na cidade de Marrakech. É uma praça histórica, cheia de coisas bem diferentes. E eu vou mostrar para vocês agora e vou contar um pouquinho da minha experiência em alguns dias que eu passei e visitei essa praça lá no Marrocos. Vamos juntos então para lá agora. A Praça Jema El Fina reserva mesmo muitas surpresas. Você pode passear por ela porque ela fica dentro da Medina. Medina é a antiga cidade do Marrocos. É onde era construída a cidade propriamente dita e ela foi cercada por uma muralha. E aí são várias e várias ruazinhas, ruelas, um labirinto para você andar dentro da Medina de Marrakech. Mas é o melhor lugar para ficar na cidade. E a dica é ficar hospedado dentro da própria Medina em algum riad. Riad são hotéis boutique que são praticamente as casas da burguesia que foram transformadas em hotéis. E ó, vale muito a pena ficar num riad ali dentro mesmo da Medina porque é onde a coisa ferve, é onde tudo acontece lá em Marrakech. E aí depois que você faz o check-in no seu riad, é só descer para sair caminhando e conhecendo cada uma das ruazinhas, cada um dos mercados, que são os sulques. E aí você pode também conhecer vários restaurantes dentro da Medina e pode sempre passar por perto da Praça Jema El Fina. O detalhe dessa praça é que tem de tudo lá. Você pode até não saber, mas o Marrocos é um dos maiores exportadores de laranja do mundo. E aí para todo lugar tem alguém vendendo suco de laranja e ó, uma delícia mesmo. Vale a pena você experimentar. Fora isso, fica bem atento porque tem sempre os encantadores de serpente que ficam só... Vários encantadores de serpente, várias nádias, bem nessa Praça Jema El Fina. E tem também um monte de caras que adestram aí macacos. É meio chato isso lá. Alguns macacos presos por correntes que eles sempre ficam tentando botar no colo, no ombro dos turistas e pedindo dinheiro. Fica ligado, tenta passar um pouco longe porque além de maltratar o animal, que é muito ruim, eles também ficam toda hora querendo que você pague uma graninha para eles colocarem o macaco ou ficam forçando o macaco para chegar perto de você. Fica bem atento a isso lá na Praça também de Jema El Fina, beleza? E no fim da tarde é só você escolher um dos cafés que ficam ao redor da praça para sentar e ver toda a movimentação. Eu estava na cidade bem na época do Ramadã, que é o período de jejum dos muçulmanos e também das rezas. Então a cada momento ali, vários momentos do dia, eram cinco rezas que aconteciam durante o dia. E aí os minaretes, que são as grandes torres equipadas com caixas de som que espalham som aí por toda a cidade, dava para ouvir e nesse momento da reza todo mundo para, muitas pessoas param e começam a virar para a Meca e a fazer as suas rezas. É bem diferente o movimento da Praça de Jema El Fina durante o Ramadã. Até porque é muito quente e é muito calor mesmo porque fica bem no centro da Medina. Então imagina, calor danado, pessoal ali que não pode fazer nada, não come durante várias horas do dia, estão em jejum, passam um mês nesse processo. Então eles ficam muito ali sentados na beira das casas, na sombrinha. Muita gente deixa de frequentar a praça e ela fica muito mais lotada mesmo de turistas. À noite a praça se transforma. Ela vira uma grande feira, uma feira gastronômica, tem vários produtos. E aí uma dica de prata para você é comer na barraca da Aisha. É uma barraca super tradicional, está no TripAdvisor, está em vários guias aí do mundo. Essa barraca é bem legal porque é bem tradicional mesmo. E lá você pode comer um cuscuz muito bem feito ou então também um tagine ou tahine. Muita gente fala tagine, mas lá eles me ensinaram que eu devia chamar tagine. Que são vários legumes e pedaços de carne de carneiro feitos no vapor, nesse objeto específico que é uma panela de barro que leva o nome de tagine. E além de conhecer a praça, dá para você também rodar ali por várias atrações de Marrakech e também muitos restaurantes. Um deles é o Nômade, um restaurante contemporâneo, bem legal, bem diferenciado. No topo de uma casa você tem uma vista legal, dá até para ver um pedacinho da Praça de Emmanuel Finar. Tem também o Daré Salam, que é um restaurante super tradicional, grandão, bem ao estilo marroquino. Tem o Dar Yakult. Esse aí ó, vale a pena, é uma dica de prato. Faz a sua reserva com antecedência e vai no jantar especial do Dar Yakult. E pede uma mesinha ao lado da piscina. É um serviço especial, incrível mesmo. Vale muito a pena e muito, mas muito saborosa a comida marroquina no Dar Yakult. A minha dica mesmo é você parar um tempo e ficar apreciando todo esse movimento que ocorre na Praça de Emmanuel Finar. Tem muita coisa acontecendo e vale a pena você ficar parado ali no café de cima, só vendo o movimento de turistas, da chegada dos feirantes. É bem diferente e eu indico você fazer isso no pôr do sol, porque é muito surreal mesmo ali. Só faltou para mim o Indiana Jones passando ali do lado das cobras e dos macacos. Muito diferente e bem exótico. Mas ó, super indicado esse passeio para você fazer dentro da Medina de Marrakech. E aí fora da Medina tem muitas outras atrações. Eu já fiz um vídeo falando sobre o Marrocos e ó, é só clicar aqui para você ver essas outras dicas, o que dá para fazer fora da Medina. Algumas atrações turísticas especiais, algumas atrações bem legais para você visitar. E está tudo nesse vídeo que eu estou deixando aqui nesse card sugerido. Se você já foi na Praça de Emmanuel Finar, o que você viu de mais diferente? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber também. E aí, gostou de conhecer um pouquinho da Praça de Emmanuel Finar, lá em Marrakech, no Marrocos? Eu gostei muito de ter visitado essa grande atração, essa tradição. E se você for na época do Ramadã, ó, é bem diferente mesmo. Só tem que ficar mais atento, um pouquinho mais atento, porque eles não gostam de nada que tenha alguma relação ali entre homem e mulher. Eu não pegava nem na mão da Luísa, por exemplo, porque eles ficavam de olho, ficavam apontando toda hora. É sempre um pouco mais de atenção para respeitar os costumes, a tradição e a cultura dos marroquinos, principalmente durante a época do Ramadã. Se você gostou desse vídeo, então, já sabe, né? Deixa o joinha aqui embaixo, aperta o like aí, deixa muito like nesse vídeo de hoje e amanhã tem mais. Eu te espero aqui no meu canal para falar sobre a imagem de número 26 lá do episódio 32. Se você ainda não se inscreveu no canal, ó, vou deixar aqui ou aqui? Onde é que você quer? Aqui. Vou deixar aqui para você se inscrever e acompanha também os vídeos anteriores que eu estou falando aí de várias cidades e atrações pelo mundo. Te espero amanhã, então, em mais um vídeo, mais uma experiência de Eat, Travel, Smile, comigo, Cristiano Prato. Grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.